Apesar de ter deixado o Benfica no passado verão debaixo de muitas críticas, Alex Grimaldo não esquece o tempo que passou ao serviço do emblema da luz. Esta segunda-feira, recorreu às redes sociais para assinalar uma data especial. Nos dias 2 de outubro de 2016 e 2018, o defesa espanhol apontou o seu primeiro gol na Iliga e também a sua estreia a marcar na Liga dos Campeões. Mas, respectivamente, numa data que não passou despercebida entre as oito épocas em que esteve na luz. Boas memórias, escreveu. De referir que a sua estreia a marcar no Campeonato Português aconteceu na goleada frente ao Feirense 4-0, enquanto que o momento especial vivido na prova milionária foi protagonizado num triunfo diante do AEK 2-3. Recorde-se que, em oito temporadas, Grimaldo disputou um total de 303 jogos com 27 golos apontados. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho